Olá, muito boa tarde, é você que nos acompanha sempre na telinha da CIC TV, estamos começando mais um Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida e de bem-estar. E hoje com um tema dedicado às crianças, vamos conhecer a odontopediatria, que é o ramo da odontologia que cuida da saúde bucal das crianças. Hoje sabemos que o grande medo que as pessoas têm de enfrentar a cadeira do dentista já na vida adulta, é devido às experiências negativas que tiveram quando crianças. Por esse motivo, o trabalho do odontopediatra, especialista que cuida da saúde bucal das crianças, ele é tão importante. São eles os responsáveis pela higiene, não só das crianças que já têm dentinhos, mas também dos bebês e das gestantes. Aliás, as mães, elas devem procurar esses profissionais ainda durante a gravidez, enquanto ainda tem um tempinho sobrando a mais, para se informar sobre os cuidados que devem ter a partir do nascimento. Então hoje, vamos dar dicas de saúde bucal infantil com a odontopediatra Sorriere Oliveira, que é muito bem-vinda aqui ao nosso Viver Bem. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Ah, boa tarde. Doutora, sinta-se à vontade para a gente esclarecer esse tema, falar um pouquinho com as mães, para entendermos um pouquinho também sobre a saúde bucal das crianças. Afinal, o tratamento para crianças, ele também requer um cuidado especial, né? Quando estamos falando de saúde bucal. Com certeza. Assim como os adultos, as crianças também podem desenvolver várias doenças que podem levar essa criança à dor, algum sofrimento na fase inicial das crianças. Eles, né? Os pequenos, eles necessitam de uma atenção especial, um trabalho até de psicologia para que a visita ao dentista não se torne uma tortura para aquela criança que está ali passando por aquela experiência nova. Com certeza. A gente, o odonto-pediatra, além de ter essa especialização, a gente tem durante esse período, a gente tem matérias relacionadas à psicologia infantil justamente para atender essa criança da melhor forma. Com os cuidados necessários para cada idade, vendo a questão emocional, a questão familiar, todo um contexto para que essa criança não venha gerar nenhum trauma. O ambiente do consultório de um odonto-pediatra, de quem vai lidar ali com esse atendimento com crianças, ele também deve ser diferenciado, deve ter atrativos para que a criança se interesse, para que ela acabe se familiarizando com aquele local? Com certeza. Faz toda a diferença. É bem diferente de uma criança que entra no hospital e está tudo branco. A criança já vai gerando um medo antes mesmo de fazer qualquer tipo de procedimento. diferente de uma criança que vai entrar em algum consultório e ali já tem um dentinho, algum brinquedo que a criança gosta, que ela já vai se familiarizando com aquele local. De repente, troquei de profissional, levei o meu filho em outro odonto-pediatra, ele não teve uma experiência boa na primeira visita. É importante que eu passe todo um histórico, que eu conte fatos que ocorreram em outra situação para que aquele novo odonto-pediatra, para aquele profissional, saiba de todo o histórico da criança? Com certeza. Aí, nesse momento, muitas crianças não são tratadas por odonto-pediatra, na maioria das vezes. E aí, quando elas já chegam ao odonto-pediatra, elas já estão com medo, já aconteceu diversas coisas com essa criança. Por isso, é sempre importante, durante a anamnese, que é quando a gente vai detalhadamente saber tudo sobre a vida do paciente, os pais estarem informando o que aconteceu, como é que foram as experiências. A gente vai descobrindo o que a criança tem para poder tratar da melhor forma possível. Então, é comum ocorrer dos pais, às vezes por falta de informação, numa primeira visita da criança, não ser um especialista da área da criança. Sim, sim. Muitas vezes, eles levam dentistas que, às vezes, gostam de criança, mas que não sabem aprofundar em cada área da criança. Questão de bebê, questão da primeira infância, segunda infância, adolescente. Por isso que é importante buscar um odonto-pediátrico. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a rotina de saúde bucal da criança, quando que deve ser iniciada a escovação? A escovação deve se iniciar a partir do primeiro dente. Ah, mas tem só um dentinho de leite lá pelos seis meses, isso. Já deve ser iniciada a escovação. Já com escova de dente mesmo? Com escova de dente, com seda, tudo bonitinho. E se a criança não tem o conjunto de dentes completo, ainda não está ali com a dentição formada, precisa usar o fio dental? Quando começa a nascer o primeiro dente, ainda não é necessário. Mas a partir do momento que a criança já está com os dois dentes em boca, já é necessário fazer o uso do fio. E quando que a criança deve começar a ir ao dentista? Isso é uma dúvida muito frequente de muitas pessoas. Só que a gente orienta que as mães já devem procurar o donto pediatra desde a gestação. Se isso não foi possível, muitas das mães aparecem no início da primeira dentição, por volta dos seis meses, um ano. Mas o ideal é ir durante a gestação para já ter uma ideia de como tratar esse bebê e não deixar mais para frente, dois anos, seis anos, por aí. Separamos uma animação que mostra um pouquinho de como é todo esse desenvolvimento da saúde por causa da criança, da dentição, tanto do nascimento até a vida adulta. Vamos ver, doutora? Aqui é interessante a gente observar que os dentes não começam ao ano. Lá na fase da gestação, lá na barriga da mãe, já está formando os dentinhos tanto de leite quanto permanente. Antes de nascer mesmo? Antes lá na gestação. Lá na vida intrauterina da mãezinha já vai estar nascendo os dentinhos de leite permanente. Aí no decorrer dos meses vai nascendo os dentes de acordo com cada idadezinha. Por exemplo, aos três anos no máximo já completa todos os dentes de leite. Cinco anos você vai observar que vai começar a ter troca. É aí que começa a troca dos dentes. Isso, pelos dentes permanentes. Essa é uma idade aproximada. Isso, não dá para a gente se basear totalmente porque tem criança que perde o dente que começa com quatro, tem criança que começa a perder o dente com sete. Isso é muito relativo. E aí com o passar do tempo vai fazendo as trocas de dentes, mas é sempre tendo essa base para a gente se basear. Mas não que é efetivo, que às vezes a mãe se preocupa. Ah, meu filho já está com seis anos e não caiu nenhum dente. O que aconteceu? Vai ver ele é uma criança que vai trocar com sete. Os dentes nunca param de crescer, doutora? Como assim, crescer? Trocar? É, a gente vai percebendo que ele vai mudando de tamanho, vai nascendo e ele continua crescendo. Ele vai descendo, a gente fala que ele vai começando a erepcionar e daí ele vai se desenvolvendo. Não nasceu hoje e amanhã já está na boca. Vai gradativamente. E aí vai chegando na fase da adolescência, a dentição já está completa com o tamanho ideal. Estabiliza mais ou menos aos 12 anos, só que ainda vai ficar o dente do siso, que daí é muito relativo. Hoje tem crianças, adolescentes com 15 anos, nascendo siso, tem gente com 20, é muito relativo. Por isso que ocorre às vezes do adolescente também, aliás, até da vida adulta, de ter que fazer o uso do aparelho ortodôntico e tudo mais, porque pode haver uma mudança também nessa fase, né? Com certeza. Então a gente vai continuar falando sobre este assunto já, já, depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa não sai daí. Hoje sabemos que o grande medo que as pessoas têm de enfrentar a cadeira do dentista é devido às experiências negativas que tiveram quando crianças. Então, para que você entenda como deve ser essa primeira experiência, quando a criança deve ir ou não ao dentista, a gente conversa agora com a doutora Sorriele Oliveira Teixeira, o doutor pediatra, que é a nossa convidada do dia aqui no Viver Bem, falando um pouquinho sobre o universo das crianças, da saúde bucal das crianças. Doutora, no bloco anterior a gente comentou, né? Você falou um pouquinho sobre a evolução, o nascimento dos dentes e tudo mais, a formação da dentição da criança. Você afirmou que o primeiro dentinho nasce por cerca de seis meses. E quando a criança deve começar a ir ao dentista, então? A partir desse primeiro dentinho. É aquilo que eu falei contigo anteriormente. Isso é muito relativo. Pode ser que tenha crianças que com quatro meses nascem o primeiro dente, como também tem crianças que às vezes já estão com um ano de idade e não nasceu nenhum dente. Então, a partir do momento, se a mãe não fez um... Durante a gestação não foi ao dentista fazer consulta e acompanhar, é interessante que com o primeiro dente da criança ela já procure um profissional. Não esperar ali um problema se instalar, porque é comum, até de nós adultos, né? Esperar o problema na dentição aparecer para depois buscar essa solução. É um trabalho preventivo também. Com certeza. Muitas vezes a mãe não tem a orientação que deveria, porque elas têm muita dúvida em questão de fazer ou não escovação, de usar ou não pasta de dente. E aí, quando vai ver, já instalou ali uma doença na criança e aí o processo já não vai ser mais preventivo. Vai ter que tratar e já é bem mais complexo. Aproveitando que você falou, então, sobre os diferentes tipos de cremes dentais, escovas de dente para as crianças, as crianças precisam usar uma escova de dente específica? Com certeza. Assim como nós adultos, as crianças também têm peculiaridades que a gente tem que observar que o cabo da escova para a criança, ela tem que ser pequeno. Não adianta a gente comprar aquelas escovas de adulto, que o cabo é bem aqui, sendo que a mãozinha da criança é pequena. Em relação ao tamanho da escova, ela precisa ser pequena, com a cabeça pequena, conseguem ver, arredondada e com as cerdas macias. Aqui a gente consegue comparar uma escova com a outra e aí a gente vê que essa daqui está errada, porque já é uma escova bem maior, quadrada, com as cerdas duras. A outra já é bem pequenininha. Por mais que as duas estejam com o cabo do mesmo tamanho, indicado para a criança, aqui em cima está errado. Essa está grande e essa está ok. O problema da escova grande é que muitas vezes os pais ou até mesmo a criança, eles não conseguem higienizar os dentes de trás e aí acaba escovando só os dentes da frente. Então escolher escovas pequenas, cabo pequeno, cabeça redonda e cerdas macias. Isso, exato. Para a gente poder fazer uma higiene eficiente, tanto na frente quanto nos dentes de trás também. É interessante que a escova da criança, exemplo dessa mesmo, que é um exemplo correto, ela tenha algo lúdico, um atrativo a mais, para sabermos ali que, para fazer com que esse pequeno tenha um interesse a mais por essa escovação, por esse momento de higiene bucal? Com certeza. Muitas vezes os pais me perguntam qual é a melhor escova. Eu falo que isso é muito particular de cada criança. Aqui eu trouxe dois exemplos de coelhinho, só que aí a criança gosta do Batman, a criança gosta da Barbie, isso daí fica muito a critério de cada um. Eu só passo as orientações com relação ao tamanho, forma que eu sei. Pode ser um incentivo, né? Isso. E com relação ao flúor, usar o novo flúor, pasta creme dental com ou sem esse flúor para a criança? Nós precisamos usar pasta de dente com flúor. Ah, doutora, mas ele não sabe cuspir, meu filho só tem 10 meses, como que eu vou usar uma pasta de dente com flúor se ele não sabe cuspir? Mas, com um embasamento científico, a gente já sabe hoje em dia que a partir do primeiro dentinho, a gente já deve fazer escovação com flúor nessa criança, com pasta de dente com flúor. Você escolheu aquele creme dental também, que já é indicado para crianças? Com certeza. A maioria... Tem alguns cremes dentais, Renata, que eles não contêm flúor. Aí, por exemplo, é da Barbie, mas não tem o flúor. Aqui que eu oriento aos pais. É a mesma coisa da escova de dente. Creme dental tem que ser acima de mil ppm com flúor. Tem uns que tem 500 ppm, que é como se não tivesse flúor. Eu vou identificar isso hoje, no rótulo? No rótulo da pasta de dente. Sempre oriento na consulta, mostro direitinho onde é que está. Pode ser qualquer uma, dependendo do personagem que a criança gosta, qualquer um que seja, mas que tenha acima de mil ppm de flúor. A gente sabe que o mercado hoje tem algumas pastas ali, alguns cremes dentais para crianças com sabor. Isso é correto ou isso é errado? O sabor é irrelevante. É bom porque as crianças não conseguem usar uma pasta de adulto. Você não consegue pegar uma criança de dois anos e acaba usando aquelas pastas que contêm hortelã, menta, eles não vão aguentar, muitas das vezes. Então é interessante colocar uma pasta de dente de morango, de uva. Ah, mas é doce, isso tem algum problema? Não tem problema. A questão principal é que a pasta de dente contém a flúor acima de mil ppm. É doce, mas ela não tem açúcar, né? Não, não tem problema. Doutora, então como ensinar aí o meu filho a começar aí a generalização dos dentes sozinho? Como que deve ser esse momento? Estou em casa, quero começar ali a fazer com que o meu filho aprenda a escovar os dentes sozinho. Qual seria a forma ideal de ensiná-lo? Renata, eu falo que é para a criança começar a caminhar sozinha, isso daí é por volta dos oito ou nove anos. Só o que acontece? Tem muitas mães que escovam até os oito anos, aí a criança faz nove, ela quer que a criança escova sozinha, só que ela não vai saber. Então o que tem que acontecer? Desde o bebê, quando o pai começa a escovar o dente da criança, começa a explicar, ele já tem que ir introduzindo e deixar a criança fazer a escovação. O ideal é que a mãe vá, escove e depois ela pega a escova de dente, lave, sem pasta e aí dá para a criança ficar brincando. E aí sempre orientar. Por exemplo aqui, por exemplo aqui, como que deve ser a escovação? A escovação a gente fala, ah, qual que é a melhor técnica? A técnica é aquela em que a gente consegue remover toda a sujidade dos dentes. Ah, mas aí eu não devo escovar de forma agressiva na gengiva, tem muita gente que pega a escova e esfrega aqui assim ó, acaba machucando gengiva, trazendo problemas gengivais. O ideal é que você faça movimentos circulares para poder remover toda a placa desse dente. O problema de deixar muitas vezes as crianças escovando sozinhas, o que acontece? Eles escovam só aqui no meio do dente. Escova aqui e acabam não escovando aqui em cima ó. E aí acaba acumulando placa aqui em cima. Aí a criança não está escovando adequadamente. Por isso que os pais têm que estar sempre fiscalizando até os 9 anos como que essa criança está escovando. Está fazendo movimentos circulares? Não adianta a gente ter uma escova macia com a cabeça pequena se a criança está esfregando com força. Isso também influencia. Orientar, ensinar a forma correta, deixar com que ela faça um pouquinho sozinha, mas estar sempre ao lado. Sempre fiscalizando e vendo se está certo ou errado. Porque eu falo que muitas vezes não é a força, não é a técnica. Não adianta eu falar, você tem que angular a escova em 45 graus e tudo mais. Se a criança não vai conseguir ter essa destreza. Sempre fazendo movimentos circulares, pegando não só a dente, mas também gengiva. E escovando todos os dentes. Muito bem, espero que você de casa... Olha só, pausa rápida. Espero que vocês estejam gostando do tema de hoje, falando sobre a saúde bucal infantil. Falando também sobre a odontopediatria. A gente vai para mais uma pausa bem rápida. Você de casa não sai daí. Muito bem, já estamos de volta aqui no nosso Viver Bem. Hoje recebendo a doutora Sorriele, odontopediatra, para falar um pouquinho sobre saúde bucal. Com você de casa, estamos ensinando um pouquinho na prática como ensinar as crianças. Aliás, a lição vale para os adultos também, né doutora? Doutora, você comentou que às vezes o problema de deixar a criança sozinha, escovando sozinha, é que ela pode focar muito nos dentes da frente. Para a criança entender um pouquinho a escovação na parte dos dentes de trás, como é que deve ser? Eu sempre oriento, de acordo com a faixa etária da criança, que a gente deve fazer movimentos circulares nos dentes da frente. Nos dentes de trás, a gente deve fazer o movimento antero-posterior, para a criança entender melhor. A gente fala no movimento de vai e vem, como se fosse um trenzinho, que aí eles acabam entendendo. Não esquecendo de escovar aqui embaixo, que aqui muitas vezes está a língua, que acaba atrapalhando. Aí aqui a gente tem que posicionar a escova, aqui é bem difícil para as crianças, por isso que os pais têm que acompanhar. Angular a escova e fazer um movimento de varredura, como se fosse uma vassourinha. Aqui atrás, ó. Aqui na frente também, fazer um movimento de varredura. E sempre o pai acompanhando, porque essas posições é bem difícil para a criança. Muitas vezes até os adultos não fazem. Então, o correto é a gente fazer movimentos circulares na frente, atrás fazer movimento antero-posterior e não esquecer de fazer varredura. Sorriso, que eu sempre falo para os pacientes, escovar, fazendo movimentos em todos os dentes. Pegando gengiva também. Fio dental, usar só quando nascer ali cerca de quantos dentes? Dois dentes. Vamos ensinar o fio dental. Dois fio dental, vamos para cá. Criança já tem dois dentinhos, a gente já tem que fazer uso do fio dental. Ah, mas por que se os dentinhos do meu filho estão separados? Por mais que seja... Eu queria perguntar se estão separados, se não tem ali aquele atrito, aquele aperto, por que usar o fio dental, doutora? Porque a gente tem a presença do suco gengival entre os dentes e só a escova de dente não é capaz de limpar. A gente precisa do fio dental para poder passar lá dentro daquela gengiva, tá? Aqui, ó, como a gente pode ver, precisa passar o fio lá dentro da gengiva, por mais que o dente do seu filho seja separado. Ah, mas o meu filho não gosta de passar fio dental. É por isso que a gente tem algumas ideias para crianças menores, que a gente chama de super flores. Que seria desse estilo. Uma forquilhazinha para a criança usar. Como é que faz? Pega uma gase e daí passa no dente da criança, passa aqui, ó. Passou, limpou na gase, passa em outro dentinho, lá embaixo, limpou. De novo, em todos os dentes. Esse aqui é bem interessante para a criança que nunca usou fio dental, para começar a introduzir. Porque a idade de usar fio dental, como a gente conversou, é a partir de dois dentinhos. Seis meses, dez meses, já tem dente. Quanto que ocorre a troca definitiva, doutora? Todos os dentes ali, já houve uma troca, a substituição do famoso dente de leite pelo definitivo. Aquilo que eu te falei, depende muito de cada criança. Tem criança que com 12 anos já fechou, já acabou todos os dentes de leite. Tem criança com 10, com 13, 14. Essa faixa etária de 10 a 15, mais ou menos. Vamos dar essa estimativa. Devo dar atenção também aos dentes temporários, cuidar aí para não aparecer cara e para que haja uma higienização correta dos temporários? Porque às vezes os pais acabam relaxando um pouquinho, ainda vai vir o dente definitivo, a criança está ali com uma cara e não leva para tratar, porque vai haver uma substituição ainda. Com certeza. Muitas vezes os pais acham que pelo fato do dente ser de leite, a criança não precisa ter o devido cuidado. Mas aí se enganam, porque é como eu te falei anteriormente, pode causar infecções, a criança pode vir a um quadro de dor, pode estar tendo que fazer tratamento de canal e muitas vezes até perdendo esse dente antes do tempo. Então um dente de leite pode haver a necessidade de tratamento de canal. Com certeza. E o uso da chupeta, bicos de uma madeira, chupar dedo, isso pode interferir no desenvolvimento da dentição da criança? Com certeza. Muitas vezes os pais falam assim, ah doutora, mas essa chupeta aqui é ortopédica, vai causar menos danos à dentição do meu filho. Estudos comprovam que até mesmo a chupeta ortopédica vai causar alterações no formato da dentição dessa criança. O que eu oriento? Que a gente não prolongue por mais de dois anos. Até dois anos a gente é meio que aceitável. Mas o problema é que tem crianças com cinco anos, sete anos, nove anos, que chupam chupeta, chupam dedo, aí já vai ter um quadro bem mais trabalhoso. E como a mãe vai conseguir tirar esse hábito da criança? Aí que tá. Eu falo pra mãe que não dá pra ser algo radical. Criança chupou chupeta até os dois anos, eu vou pegar chupeta e jogar fora. Não. Você vai conseguindo controlar. O problema é que tem muitas crianças que passam 24 horas com chupeta. É esse que é o problema. Qual é que eu falo pra mãe? Mãe, você tá no banco com a criança e a criança começa a chorar, aí você dá a chupeta, calenta aquela criança e tal, parou de chorar, tira a chupeta e pronto. Vai tentando regredir esse tempo de uso de chupeta. Tá dormindo, foi dormir com a chupeta? Dormiu. Tira a chupeta, pronto. Já usou só pra dormir. Você vai regredindo até chegar o momento de você tirar totalmente a chupeta daquela criança. Os dentes do meu filho estão nascendo tortos, doutora. O que fazer? A questão de dente torto é muito interessante quando as crianças começam a trocar. Lá por volta de 5, 6 anos, começam a perder os dentinhos de baixo. E os permanentes começam a nascer por trás. As mães chegam desesperadas no consultório achando que o dente do filho vai ficar torto. Só que a gente acaba orientando que muitas vezes eles vão seguir pra frente e a língua mesmo empurra. Só que a gente tem que avaliar todo o contexto. Questão de genética, questão se a criança faz uso ou não de chupeta, pra ver se a criança no futuro vai ser necessário usar o aparelho. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente, doutora. Muito obrigada por vir aqui colaborar com as mães e pais e também com as nossas crianças que assistem o Viver Bem. Verdade. Então, olha só, espero que vocês de casa tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube. O canal SIC TV é onde estão disponíveis todos os programas, todos os temas do Viver Bem. Na nossa fanpage também você encontra parte do conteúdo aqui do nosso programa. Então, vai lá, programa Viver Bem, também no Facebook disponível pra você de casa. Espero que vocês tenham gostado. Ótimo fim de semana, sábado que vem, nós estamos de volta. Tchau, gente. Tchau, gente.